Para tudo que você estiver fazendo, e presta atenção na aula. Você sabe que quando ela vem, é uma verdadeira aula. Eu, ó, fico babando. Eu não faço entrevista, eu fico ouvindo, né? Porque bater papo e ouvir toda a sabedoria de doutora Gisela Savioli é bom demais. Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer em que ela fique sempre. E eu tenho certeza que o público ama, porque você acrescenta tanto na vida de tantas pessoas. E olha, gente, numa boa, a gente fica tão feliz com isso, né? Fica mais tarde, doutora. Você sabe que eu tenho o maior prazer em virar o seu programa, porque a gente vê o retorno. Olha que legal. Então, esse horário, que é um horário principalmente que temos mães assistindo, nós não poderíamos deixar de falar de um tema tão importante, que foi assustador pra mim, na segunda-feira passada, olhar, porque o Roque lê o jornal, depois ele coloca, assim, uns cadernos interessantes, ele colocou ali, o Caderno Metrópole do Estado de São Paulo, que nós até vamos ter aí no vídeo. É uma manchete assustadora. Eu já vinha tocando nesse assunto no livro, no Alimente Bem e Suas Emoções, que é o seu livro favorito, né? Amor, e o capítulo, olha ali, é essa notícia que você tá dizendo. Gente, preste atenção, Brasil registra um aumento de 775% no consumo de Ritalina em 10 anos. Nossa, doutora. Vamos traduzir. O que é Ritalina? Ritalina é uma medicação que só pode ser prescrita por psiquiatra pra crianças que têm hiperatividade. Certo. Então, crianças que estão muito aceleradas, que estão hiperativas, que não se concentram, que não param quietas na sala de aula. Agora, isso foi nos últimos 10 anos. Se você observar as pesquisas, houve um aumento nesses últimos 10 anos de 400% nos refrigerantes, 300% nos biscoitinhos. Então, o que que tá acontecendo? Que foi tema da minha preocupação no livro, Alimente Bem e Suas Emoções. As crianças hoje, antes de ir pra um psiquiatra que está aí achando a professora em casa, todo mundo achando que aquela criança não para, quieta, o que que é isso? Reveja a alimentação do seu filho. Você tirando aditivos alimentares que hoje estão comprovados cientificamente, que dão hiperatividade cerebral. Tanto pras crianças, quanto pra nós. Eu assustei, eu tô falando de criança, porque o tema foi criança, mas criança, adolescente, nós mesmas. Quantas vezes você não fala, ai, vou dar uma comidinha disso, daqui a pouco você tá... Acelerada. O corpo... Eu já sou, né? O corpo acabado, mas a mente acelerada e sempre pensando que não presta, né? Pra começar, né? O copo tá sempre meio vazio, mas... Sempre indo pro lado, ai, que a situação não tá legal. Exatamente, pro lado negativo. E nós temos hoje, como eu falei, eu coloquei no livro, os principais corantes e aditivos alimentares. Eu pus numa tarja preta, bem tenebroso, propositadamente. Que é um alerta. Que é um alerta. Então, gente, o que que acontece? Principalmente nos refrigerantes, você tem um tal de benzoato de sódio. Ai eu coloco no livro a sigla, que é E211. E211, porque ninguém vai colocar o nome do inimigo. É, até porque o nome também não é bonito, então a gente já se assustaria. É. E... Temos que olhar essa nomenclatura, então. Gente, antes de mais nada, vai comprar alguma coisa? Leia rótulos. Aham. Não tem nome de comida, se não entende como comida, devolve pra prateleira. É aditivo químico. E aditivo químico, ele é feito pra quê? Para o alimento aumentar tempo de prateleira, melhorar sabor. Aí depois, na próxima pauta que nós vamos fazer sobre paladar, vamos falar de adoçantes. Porque, gente, a gente não engana o corpo. Você vai ficar encantada de ver os artigos científicos mostrando. Gente, adoçante engorda, viu? Mas nós vamos comprovar isso no próximo programa. Adorei! Doutora Gisela Savioli desafiou. Eu falei, Carol, você acredita? Eu falei, ai meu Deus, vai ser polêmico. Vou comprovar. Mas é a próxima pauta. É a próxima pauta. Aqui eu vou ser bonito. Agora, Carol, dá uma lida. Existe uma revista americana onde todos os grandes profissionais da saúde, principalmente médicos, eles se baseiam que é a The Lancet. E aí a The Lancet simplesmente fez uma publicação de um artigo que eu disponibilizo pra quem precisar, porque ele tá em inglês, ele não é disponível, mas você precisando me manda um e-mail que eu mando pra você, aonde eles comprovam cientificamente que, olha o título do trabalho, aditivos alimentares e comportamento hiperativo em crianças de 3 anos e crianças de 8 e 9 anos de idade. É um estudo, olha o nome, randomizado duplo cego e placebo controlado. O que que é isso? Eles pegaram as crianças, um grupo de 3 anos, outro de 8 e 9 anos, aleatoriamente, não foram escolhendo, não, turminha vem cá, turminha vem cá. O que que eles fizeram? O que que é um estudo duplo cego? Ele é padrão ouro na literatura científica. Porque as crianças que vão fazer o experimento ou participar desse experimento, não sabem quando eles vão tomar a bebida que contém o benzoato de sódio e a bebida que não contém. E o médico que tá supervisionando o estudo também não sabe, ninguém sabe. Única pessoa, é uma única que, lógico, controla o estudo. E aí, olha que interessantíssimo. Por isso que a gente, quando lê artigo científico, tem que notar esses detalhes, essas sutilezas. Porque nem tudo que é publicado também é verdadeiro. A gente tem que ter critério, tem que ver a revista, o tipo de estudo, o desenho, como a gente chama. Gente, olha que bacana poder entrevistar a doutora Gisela Savioli, termos informações inclusive sobre isso, porque é um assunto que muitas vezes a gente acaba não tratando, enfim, ensinar a verificar uma pesquisa, ensinar como a gente pode acreditar que é verdadeiro ou não. Olha aqui todas as dicas aqui no programa. Fico babando assim, olha lá. Vamos ver o que diz a Bianca. Foi. Carol, os corantes que vêm na pipoca doce também podem fazer mal? Uau, que pergunta boa. Não tinha pensado nem na pipoca. E aí? Gente, não só na pipoca, aquele peito de peru que a gente come, achando que é o alimento mais saudável do mundo. Eu super adoro o peito de peru. Pois é, mas pensa, que cor é o peito de peru de verdade? Branco. É verdade. Aquele é rosa por conta. O do Natal é branco, aquele que a gente compra é rosa. É cor de rosa por causa de corante. Tem bisulfito para manter o rosa. Bisulfito para quem tem problema de respiração, asma, da crise asmática. Aí você dá para o seu filho que tem problemas de asma e ele vai parar com uma crise asmática no hospital. Fora isso, para manter o paladar, eles colocam o famoso glutamato monossódico, que é o outro item que está aqui. Gente, nós temos canais de glutamato no cérebro que são excitatórios. Então, você come um peitinho de peru e depois fica toda assim e não sabe porquê. E fora o conservante que tem, que também está aqui, que é outra encrenca. Então, gente, todo corante, a não ser o corante que esteja escrito, não igual ao natural. Corante natural. Aí tudo bem. Mas repare que simplesmente você tem dentro dos alimentos a maioria com corante, conservante do corante e lá vai. E para a gente terminar o resultado desse estudo, olha a conclusão que ele chegou, que foi publicada. A conclusão do estudo foi que embora o uso de corantes possa parecer inofensivo, isso não se aplica ao benzoato de sódio, que tem uma importante função de conservante. Esse corante, ele vai para a promoção da conservação dos alimentos. Então, ele é muito utilizado. Aí ficou assim, ficou comprovada a ação adversa desse aditivo alimentar sobre o comportamento hiperativo das crianças de 3 anos e de 8 e 9 anos de idade que consumiram a bebida, que foi feito com uma bebida, contendo esse aditivo. E tiveram exacerbados comportamentos hiperativos, como desatenção, hiperatividade, justamente numa faixa etária associada ao desenvolvimento escolar. Olha, eu diria que isso é seríssimo. Muito sério. E sabe o que me deixa muito triste? Eu vou fazer uma colocação aqui importante. Tem um monte de gente que segue, né, no Instagram e tal. E a gente que tem, enfim, essa abertura, que está aqui em contato com o público, é claro que a gente recebe críticas. Eu não me incomodo em receber críticas. É construtivo? Mas, sim, construtivas, ótimo. As faltas de educação, aí a gente apaga e bloqueia porque ninguém tolera a falta de educação, não é bem-vinda. Agora, algumas pessoas conseguem fazer críticas a coisas que eu ofereço para o meu filho que são saudáveis. Tipo, querendo dizer, como os coitadinhos do seu filho? Ele não come doce? Coitadinho do seu filho, você não deixa ele comer uma coxinha frita? Doutora Gisela, como você diria? Como você responderia a algo desse tipo? Como é que ainda existem pessoas que depois de tantos relatos e tantas coisas que, como a gente viu aqui, saem em jornal e revista com médicos e profissionais tão bacanas que a gente traz aqui, conseguem ter coragem de dizer isso? Porque não sabem. E, Carol, por isso que o seu programa é uma bênção, porque você está passando esse tipo de informação, vai incomodar, vai ficar e, de repente, ela vai conseguir ler alguma coisa que vai comprovar. Eu costumo dizer que, enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Tá. Vamos fingir, então, que é falta de informação. Vamos entender dessa maneira. E outro dia, realmente, eu recebi um e-mail me questionando exatamente isso, Carol. Por que que quando a gente quer seguir uma coisa saudável, hábitos saudáveis, incomoda tanto as pessoas? Pois é. Você sabe por que você conseguiu tirar uma conclusão? Eu ontem fiz essa pergunta pro padre Fábio de Mello, que nós gravamos um programa juntos e eu ia justamente fazer questionamento e, no fim, a gente falou de tanta coisa de nutrição que a gente acabou não tocando nesse assunto. Mas isso é, realmente, a pessoa fuma, a pessoa bebe, passa, mas você não quer comer aquele alimento, porque vai, mas por que? Mas só um pouquinho. É. Quando o paciente diz isso, eu falo, olha, tem coisa que é que nem cocaína. Se você pega o cérebro ativado pelo açúcar e pega o cérebro ativado pela cocaína, é idêntico. É o vício, né? É o vício. Por isso que açúcar vicia. Então, gente, tem que olhar certos alimentos como se fosse a cocaína. Nem um pouquinho. É verdade. Então, a gente tem um vídeo ilustrativo, inclusive. Vamos colocar o vídeo que a gente pensou exatamente para ilustrar essa pauta do quanto é perigoso, né? Ter aí o nosso corpo saudável, as escolhas dependem de nós. De nós, doutora Gisela. Livre, abitrio. Você é devedora ou credora de você mesmo no futuro, dependendo das escolhas que você faz hoje. Imagine para as crianças. Exato. Então, até para ilustrar o que a gente está falando, eu te pergunto. Quando a gente se depara aí com essa realidade que você colocou no livro e falou muito bem, desse uso abusivo dos corantes, de aditivos e tudo mais, como é que a gente consegue reverter? Reverter. Exatamente. E mudando, nem que seja aos poucos. Eu acho que todo o cuidado, né? Pelo menos, ó. Porque a gente sabe que afeta o cérebro. Exatamente. É o cérebro que é danificado, né, doutora? Exato. E aí você tem um comportamento do seu filho agressivo com você, nervoso e você, não é culpa dele, é daquele alimento que sem querer você está dando e não sabe. E olha o tanto de alimentos. Você está fazendo uma pauta que eu estou adorando sobre festinha de criança com alimentos saudáveis. Sim. É possível. Mas sabe o que acontece? Carol, dá trabalho. Dá trabalho, aí ninguém quer. Então, ninguém quer. E eu digo o seguinte, se você não quer perder, entre aspas, eu coloco assim, investir o seu tempo em saúde hoje, você vai gastar muito mais tempo e dinheiro cuidando da doença no futuro. Eu concordo com você. Então, gente, por favor, façam de tudo para o seu filho evitar ao máximo. Vai conseguir 100%? Não. Porque ele vai na festinha da escola e tal. Sim, vai na casa de um amigo. Exato. Aí, o que você faz para minimizar? Como o grande problema hoje é que estamos comendo mais alimentos industrializados do que comida de verdade, a gente está sem nutriente para combater justamente essas outras interferências no organismo. Então, o grande problema hoje é nós não termos nutrientes. Porque, gente, nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. Eu preciso de 44 diferentes nutrientes para compô-las. E isso não está em produto industrializado, isso está na natureza. Por que você acha que legumes e verduras têm tão pouca caloria? Porque a gente precisa comer muito. De 70%, 80%. Olha, a natureza ainda é inteligente, né, doutora Zela? É isso. Se a gente lesse, visse a natureza, comesse os alimentos como estão na época certa, os mais mais próximos produzidos na sua cidade do que aquele alimento que vai e atravessa quilômetros, aquela fruta que não é da estação e você insiste em comer. Gente, são pequenas coisas todos os dias que vão fazer a grande diferença. E aí, te pergunto, que acho importante, inclusive vai ser um tema que a gente vai conversar aqui amanhã com o Lucie Gameiro e acompanhamos também a morte do Robin Williams. Então, tudo isso movimentou aí uma série de outros pensamentos, porque a gente vai falar de depressão. Isso. A depressão também está relacionada com esses vícios alimentares e até desses aditivos, desses corantes. Com certeza. Quanto antes essa criança experimenta, antes talvez ela tenha essa dependência. Porque dentre o que eu estou falando dos 50 milhões de células que nós fabricamos, nós fabricamos, através dos nutrientes, os neurotransmissores. Um deles é a serotonina, que é diretamente ligada ao estado de depressão. A mulher com baixa serotonina, porque os homens sintetizam mais serotonina do que nós, porque tem muito mais mulher deprimida que homem. Mas você precisa comer alimentos, nós já fizemos uma pauta maravilhosa sobre isso, fazendo com que o aporte desses nutrientes vá fazer com que você tenha serotonina no cérebro, que à noite, quando você dorme, se transforma em melatonina, que é o hormônio do sono. Aí você não tem aquele sono restaurador, por que será? E aí vem a falta de serotonina durante o dia. Exatamente. Por que a gente quer aquele doce, justamente? Porque isso vai ajudar o carboidrato, aumenta a insulina e capta alguns aminoácidos para o músculo e libera, por exemplo, o triptofano para conseguir entrar no cérebro. Então tem toda uma bioquímica envolvida. E o Rock escreveu uma coisa muito bacana na apresentação desse livro. Psiquiatras americanos, grandes pesquisadores colocam, muitos remédios antidepressivos não fazem efeito porque a nutrição é negligenciada. Uau! Essa informação também é importante. É muito importante. Então, reveja seus conceitos, veja o que você está comendo. Assim, arroz e feijão ou macarrão? Qual está mais próximo da natureza? O arroz e feijão. Entende? Faz essa observação. Ah, eu almoço em quilo. Visita primeiro o quilo e decida o que você vai comer. Proteína, escolha uma. A gente come proteína demais. Mistura o ovo com o frango, aí depois a carne com o ovo, o peixe no meio. O peixe no meio. Não precisa disso. Não. Mais do que 25 gramas de proteína por refeição, você não metaboliza, você desmonta o esqueleto e transforma em gordura. Também? É. Então, é só 25 gramas de proteína. Um bife de 100 gramas tem em torno disso. Então, basta um bife de 100 gramas, o que que é? É a palma da mão sem os dedos. Então, a gente tem que estar atenta. Vamos voltar a comer comida de verdade e vamos se afastar o máximo possível, principalmente as nossas crianças, desse tipo de alimentação. E cuidado, ah, mas eu tomo refrigerante, light diet e tenho o que? Aspartame. O aspartame... Ciclamato. O aspartame, ele é feito com dois aminoácidos que eu tenho que comer através do alimento, porque o meu cérebro depende dele. Tá. Aí eu tomo 20 cafezinhos por dia com esse adoçante e aí eu fico com excesso e pilhada. E a gente não entende por quê. Esse é o grande problema. E essa pilha é ruim. Não é que é uma pilha boa, então eu preciso ficar acordada, preciso produzir, preciso trabalhar, preciso dessa pilha. Não é uma pilha positiva. Não. Né? Não. Naturalmente, o corpo, um cafezinho, se você gosta, né, doutora? Não, tudo bem. Aquele decor, se fosse um só, tudo bem. É o que a gente fala, é assim, é tentar um equilíbrio. Não pode comer massa nunca mais, de repente, se você ama. Não, mas tenta comer uma vez na semana, mata a vontade. A gente tava conversando sobre isso na maquiagem hoje, eu e a querida Michelle de Anela, um beijo pra mim, um beijo pra mãe da minha que me mandou um recado tão bonito hoje. Assim, é difícil? É difícil. Mas o que eu gosto de dizer também, que tudo que é difícil, quando a gente consegue dar mais orgulho, é mais gostoso e vale mais a pena. Exatamente. Se for muito fácil, que graça tem, gente. Se pergunte, não é verdade. E hoje tem macarrões fantásticos de arroz, de milho. Aquele que eu trouxe outro dia aqui, de grão de bisco, que é uma fonte proteica vegetal maravilhosa. E os restaurantes também, gente. Já estão preocupados com isso? Tem. Porque as nossas meninas, que vêm cozinhar aqui no programa, fazem essas assessorias e contam pra gente. Exato. Olha, o restaurante me chamou pra criar um cardápio a mais, uma parte extra, com esse lado saudável. Gente, isso é bárbaro. Então, você vê, aos poucos, por isso que eu digo, pra aquela mãe que reclama, que diz, ai, mas você consegue, no fundo é porque ela não consegue, entendeu? Então, fica aquele lado assim, né? De não conseguir. É. Eu acho assim, o lance do doce, gente, é um assunto, é uma polêmica muito grande. O que eu digo, doutora Gisela, é o seguinte, eu sei que meu filho não pode viver numa bolha e, óbvio, que eu não quero que ele viva numa bolha. Porém, eu acho que eu só vou deixar que ele experimente o doce quando ele entender o que ele tá comendo e entender que aquilo não é todos os dias. Entender que aquilo, de vez em quando, pra matar a vontade, poxa, pra ser feliz. Então, eu vejo dessa maneira. Claro, eu não acho que todo mundo vai concordar comigo, mas eu tô colocando aqui, meu lado, numa pauta importante, que o tema é, vamos cuidar das nossas crianças com o excesso de corantes e aditivos químicos. Por favor, antes de levar seu filho pra um psiquiatra, reveja a alimentação dele. Leve pra um nutricionista. Isso é um apelo. Não, ela mesmo em casa, tira um pouco desses corantes e conservantes, dê mais comida pro seu filho, você vai notar. Teve até um caso interessante que uma professora chegou depois que os pais tinham revisto essa alimentação e foi agradecer os pais de terem levado a criança no psiquiatra, porque realmente, depois dele medicado, ele melhorou muito o comportamento. E aí, eles viraram e disseram, só que tem um detalhe, nós mudamos a alimentação, não fomos atrás da medicação. Ele foi um nutricionista. E nessa pauta que tá no Estado de São Paulo à disposição, pra quem quiser entrar no site do jornal e ver, o psiquiatra que tá envolvido, ele fala, hoje, tá todo mundo indo pelo mais fácil, pelo mais rápido. Então, muito mais fácil você pegar, botar uma ritalina na criança, do que você rever por que aquela criança tá hiperativa, por que ela tá com falta de concentração, hiperatividade. Precisamos rever conceitos. Agora, tem perguntinha, não tem uma? Ai, meu Deus, tem um monte! Então, vai, escolhe uma pra gente colocar, que a doutora Gisela é bom demais. Que eu vou olhando o relógio, vou ficando louca que vai acabar. E olha, gente, meu Instagram tá à disposição. Toda vez que eu venho aqui, eu recebo, assim, muito mais adesões. É Gisela Saviola e o Twitter também. Você sabe que eu uso esses veículos pra que possamos dar as informações para a nossa população. E ela responde mesmo, hein, gente? Ela responde e manda, inclusive, os artigos quando alguém solicita. Isso, exatamente. João Carlos, um beijo pra você. Como o consumidor é informado sobre a utilização desses aditivos? Então, é o lance da nomenclatura no rótulo. Exatamente, basta, João, né? João Carlos, basta você ir lá no rótulo. O rótulo, quando tá escrito ingredientes, o primeiro é o que contém maior quantidade e vai em ordem decrescente. Você vai ver que os primeiros, geralmente os cinco primeiros, são realmente comida. Depois começa uma nomenclatura que você não entende. Terrível. João, aquilo é aditivo alimentar, tá? Você pode ir no site, inclusive depois, e dar uma olhadinha, coloca no Google, aditivos alimentares, você tem uma lista que tá disponível. A revista Proteste fez, porque eu adoro aquela revista, eles pegam, vão no supermercado, sem falar nada pra ninguém, coletam. Eles têm lá no site deles, quando você entra em aditivos alimentares, eles colocaram a fotografia que não dava pra trazer, bem que eu queria, de os alimentos que deveriam não ser consumidos jamais. Olha só. Eles colocam em uma outra lista dos consumidos, eventualmente, eles colocaram o glutamato monossódico. Eu já digo também que não deve. Tá. O que que você encontra lá? Uma série de alimentos que criança, principalmente, come, toma e não é uma vez ao dia. Várias. Várias vezes ao dia. Tipo o suquinho pronto, doutora. Suquinho pronto, aquele salgadinho que você pega e fica com a linguinha amarela, mãozinha amarela, no saquinho. Tem umas bebidas que são azuis que eu não entendo, porque não tem nada azul na natureza, né? E aí vem a... É verdade. E aí a bebida é azul. É, a linguinha fica azul. Bom, basta dizer que quando eu fazia estágio em hospital, na época que eu me formei, a gente tem que fazer uns estágios. Aí eu fiz em hospital e tava assim. Pro exame de colonoscopia, que é aquele exame do intestino, tinha uma recomendação. Ali que eu comecei a ficar esperta com aditivos alimentares e corantes. Não é recomendável consumir gelatina principalmente vermelha, porque tinge o intestino. Tinge o intestino. E prejudica o exame. O resultado do exame e a interpretação. Então, gente, é isso. Enfim. É claro que a gente sabe que a gente tá, enfim, ao vivo, rede nacional e tudo mais. E eu aprendi uma coisa há bem pouco tempo e eu tô usando e eu tô achando muito legal. Às vezes, não é bom a gente falar mal de uma coisa, mas falar bem do que a gente defende. E eu tô aprendendo isso. Tô aprendendo isso com vocês. Uma série de coisas que aconteceram. Falei, bom, o legal então não é falar mal de alguma coisa, mas é falar bem do que a gente defende. Eu acho que depois de tudo que a doutora Gisela falou, ficou bem claro. E eu só posso te agradecer. Que você é fantástica. Volta logo. Tipo, bem logo. Vamos, vamos fazer a pauta do paladar e dos adoçantes. Vamos arrasar. Não percam, hein, gente. Polêmica. Muita polêmica, mas polêmica bacana pra fazer a gente pensar. Exato. Mais informação, mais a gente pensa, mais conteúdo. Porque isso é ótimo. Informação é prevenção. Você tá certíssima. Site da doutora Gisela. www.giselassavioli.com.br www.giselassavioli.com.br Telefone 3062-4822 3062-4822 E no Insta e no Twitter, arroba Gisela Savioli. Tudo junto. Entre em contato com ela. Porque, olha, se é alguém que entende, que fala e que a gente fica babaando, é a doutora Gisela. Obrigada, querida. Deus abençoe. Se encontrar esse livro maravilhoso, ó, Alimente Bem Suas Emoções, é o meu livro preferido. Que tem comidinhas dentro. Porque é o que você falou. É verdade. Vamos falar de comida e não vamos falar de outras coisas. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada. Ai, que delícia.